O fim do acordo entre os liberais e o NDP torna um cenário de eleições antecipadas mais provável no Canadá. Quem o diz é o líder do NDP, Jagmeet Singh. Esta quinta-feira, dia 5 de setembro, Singh falou publicamente pela primeira vez sobre a sua decisão de romper o acordo de fornecimento e confiança que mantinha com o governo liberal. Durante uma conferência de imprensa em Toronto, o político criticou Jacinto Rodó, acusando-o de ceder aos interesses das grandes cooperações e de falhar na implementação de políticas trabalhistas. O líder do NDP referiu-se à recente disputa laboral ferroviária como um exemplo da fraqueza dos liberais em proteger os direitos dos trabalhadores. Singh sublinhou que, daqui em diante, o NDP vai avaliar cada voto de confiança no Parlamento, de forma independente, sem comprometer automaticamente a queda do governo. Enquanto isso, uma fonte anónima dos liberais avança à imprensa que de rodou não planeia antecipar as eleições e pretende governar até outubro de 2025. O próprio primeiro-ministro rejeitou a possibilidade de convocar eleições no curto prazo, devido ao fim do pacto com o NDP.